Meu nome é Ana Mielke e eu estou candidata a deputada estadual em São Paulo pelo PSOL. Eu nasci em Vitória, no estado do Espírito Santo e cresci, vivi a minha vida inteira em Cariacica, que é um município da região metropolitana do estado do Espírito Santo e estou em São Paulo há 12 anos. Vim para cá para fazer o mestrado, mas acabei gostando da cidade, me envolvendo aqui com a militância e com o ativismo político também. Então fui ficando por aqui. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil. Então ainda no segundo grau, na Escola Técnica Federal, eu já me envolvi com o Grêmio, não fui do Grêmio, mas me envolvi com o Grêmio Estudantil. Então tinha todo um debate de qualidade da educação, desmonte da Escola Técnica Federal. Então acabei me envolvendo ali, indo para as manifestações. Agora eu era uma espécie de franja, eu não estava ali organicamente. Fui virar, me guitar organicamente no movimento estudantil na graduação, já dentro da Federal do Espírito Santo. Aí eu entrei, já no primeiro ano de graduação, fui para o Centro Acadêmico, me tornei diretora do Centro Acadêmico, fui para chapas do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, e também militei na Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, que é a Enecos. E por eu ser do curso de comunicação, de jornalismo, eu acabei me envolvendo muito com a pauta da democratização dos meios de comunicação. Comecei a acompanhar o movimento nacional, que atuava nessa linha, nessa agenda, e comecei a me envolver. E foi por aí que a minha vida de militância acabou seguindo. Então eu acabei aliando essas três lutas, o feminismo, o feminismo negro, a luta antirracista e o direito à comunicação. Então desde então eu tenho tentado, na luta pela democratização, pelo direito à comunicação, também debater a questão do racismo na mídia, da representatividade, de como a mídia constrói a inferiorização dos negros, das mulheres. Eu faço parte de um coletivo chamado Rosa Zumbi, dentro do PSOL, e a gente vem nos últimos anos justamente trabalhando para impulsionar lideranças feministas e negras. Então nós fizemos uma campanha em 2014 com uma candidata feminista, a deputada estadual. Em 2016 construímos a campanha de um candidato negro, de um nome importante do movimento negro de São Paulo. E esse ano a gente achou que precisava ter aí uma candidatura própria que tivesse essa cara, que fosse feminista, mas dentro dessa linha do feminismo negro. Então a gente fez algumas discussões e achou que o meu nome, o meu corpo, tinham tudo a ver com esse momento. E não dá para não relatar que a execução da Marielle no Rio de Janeiro acabou sendo talvez o determinante final para que a gente escolhesse pelo meu nome, definisse pelo meu nome para ser a candidata. Porque na hora que a Marielle foi executada, houve todo um debate sobre o porquê ela foi executada. Porque ela é um corpo matável e é contra esse sistema que mata mulheres negras, que mata homens negros que a gente precisa lutar. No estado de São Paulo, eu acho que a questão do SUS, porque o SUS é federal, mas ele vai para o estado e para o município. Acho que formar os agentes públicos, os atores públicos, para humanizar o atendimento às mulheres negras principalmente, porque são as mais afetadas pela violência médica e obstétrica, é uma bandeira que a gente quer levar para a Assembleia Legislativa. Uma outra questão é que eu acho que é a educação, que é assim, a gente precisa voltar a discutir gênero na escola. Eu acho que os professores nunca pararam, mas hoje a gente sofre um ataque frontal ao debate de gênero nas escolas, principalmente com a turma do Escola Sem Partido. E discutir gênero na escola é discutir a sociedade, como a sociedade é machista, patriarcal, como as mulheres são violentadas e como as mulheres, inclusive, precisam discutir isso nas escolas para elas aprenderem a se proteger e a não criar filhos futuramente que reproduzam esse sistema machista e patriarcal. Uma outra questão que é fundamental é a gente discutir a segurança pública e acabar com essa política de guerras drogas, que é algo do Estado de São Paulo, ou seja, que a gente debate a nível estadual. A guerra às drogas, ela impacta a vida das mulheres. Embora sejam os homens, principalmente os jovens que estejam sendo assassinados nas periferias, sobretudo os jovens negros, isso tem um impacto na vida das mulheres. Não é à toa que a gente tem o movimento das Mães de Maio em São Paulo, que lutam aí há anos contra as chacinas que seguem sendo executadas nas periferias da cidade. Então, debater guerras drogas, acabar com essa política de guerras drogas, desmilitarizar a polícia militar, que é a polícia em números absolutos que mais mata no Brasil, e lutar contra o genocídio da juventude negra é também uma luta que tem relação estrita aí com a qualidade de vida, com o bem viver das mulheres, das mulheres periféricas e das mulheres negras. Uma das questões que a gente tem visto e debatido nos últimos anos é a questão da representatividade política, de como a política institucional se descolou da vida real da maioria da população. E eu acho que quando eu falo de mim, de onde eu vim, como eu fui criada e em quem eu me transformei, tem a ver com a minha negritude, tem a ver com o meu feminismo, tem a ver com a minha luta pela democratização da comunicação, eu acho que eu tenho mais condições de tratar, de construir a política pública voltada para os 99% do que os políticos que sempre estão aí defendendo os direitos do 1% mais rico do Brasil. Eu estou preparada para estar nesse momento cumprindo este papel, cumprindo essa tarefa de representar no Legislativo de São Paulo as mulheres e principalmente as mulheres negras, as mulheres periféricas, porque tem a ver com quem eu sou, de onde eu vim e com quem eu estou caminhando para chegar neste lugar. Legenda Adriana Zanotto